DGABC TV, oferecimento Hospital Assunção. Estamos de volta com o DGABC Mix, com o Marcos Frota aqui do meu lado, para falar a segunda parte da entrevista. Agora eu quero saber o seguinte, estava comentando comigo que você nunca tinha pensado em ser ator, mas nasceu na Casa do Ator, acho que é o destino, já estava arriscado aí na sua vida. Pois é, eu sou de São Paulo, nasci ali na Vila Olímpia, na rua Casa do Ator, número 77. E isso eu carrego esse número 7 comigo, que é um número cabalístico. E depois fui para a Fazenda, fui ser pedagogo, fui fazer educação na PUC, dei aula na Fundação das Artes, fui na Fundação com o Ulisses Cruz, um diretor fantástico e tal, que eu percebi que realmente o meu lugar era o palco do teatro. Que delícia! A gente falou do Marcos Frota à toa, agora eu quero saber do Marcos Frota pai, Marcos Frota família, quatro filhos. Como que é gerenciar essa galera toda? Como que você se conecta com eles? Você usa das redes sociais? Como que você faz essa ligação? Eu sou pai e mãe, né? Porque eu fiquei viúvo muito cedo, com três filhos para criar, né? E me lembro da minha primeira esposa, a Sibeli, comigo na inauguração do teatro aqui de Santo André. Me lembro claramente ela na porta do camarim, uma lembrança que você falou do casamento e filhos e tal. Me veio esse flash na cabeça, nesse filme, né? Eu fiquei viúvo, meus filhos tinham dois anos mais novos, então eu tive a oportunidade de ser mãe dos meus filhos, né? E é aí que eu entendi realmente o que é a presença, né? Quer dizer, a importância que tem, né? O pai é... a mãe é próxima, íntima, né? Confidente, né? E foi essa relação que eu construí com os meus filhos, de intimidade completa, né? Hoje, somos adultos, né? Só o Davi que eu tenho com a Carolina Dickmann, que é mais jovem, né? Mas somos todos adultos, né? E cada um com o seu caminho, cada um com a sua história e eu me sentindo, assim, de uma certa forma, amparado por eles agora. É gozado com uma vida a tantas voltas. Chega num momento que o quanto eles são responsáveis por mim, pelo meu bem-estar, enfim. Uma vida inteira voltada para o conflito, entender o conflito, né? Entre as viagens, os hotéis, as turnês e tal, e as crianças em casa. E eu e eles, e eles e eu, que fizeram uma relação muito forte, muito direta, né? A gente, em nenhum momento, deixou com que a dor ou a tragédia ficasse presente, sabe? Ficasse marcada com a gente. Eu acho que a gente imediatamente compreendeu, né? E a partir daí, impregnou a nossa vida de alegria, sabe? De realização de sonhos, de atingir metas. Isso tudo deu, assim, uma vivacidade muito grande, uma intensidade, né? No nosso relacionamento. Sou muito feliz com eles todos e muito orgulhoso de cada um, entendeu? Do talento, do caráter, da personalidade, da índole, né? E agora é... Esperar os netos? É, bom, é uma consequência natural, né? Eles também têm suas metas aí agora. Mas, assim, muito tranquilo. Eu sou filho de uma família com muitos irmãos também, né? Então, é muito bom ter gente em casa. Eu gosto de ter gente em casa. Quando você não está ocupado com circo, teatro, cinema, suas ONGs, seus institutos, suas causas, o que você gosta de fazer? Eu vou muito ao cinema. Dedico muito tempo à espiritualidade, ao meu lado mais espiritual, né? Muito tempo. Muito tempo, não. Dedico o tempo necessário, né? Aquilo que esse lado me pede, eu vou. E, para relaxar, eu moro no Rio de Janeiro, né? E aí, então, eu vou à praia, né? Gosto muito de conhecer cachoeiras e lugares, assim, mais voltados para a natureza. Mas sempre sob o ponto de vista espiritual. Não é só a questão do lazer ou do entretenimento e tal. buscar na natureza as respostas que você precisa para o cuidado e o aprimoramento do seu lado espiritual. Essa é a minha maneira com que eu tenho de aproveitar o meu tempo livre. Você é devoto de Nossa Senhora e de São Francisco de Assis, é isso mesmo? Uhum. O Papa Francisco. O que você está achando desse Papa? Ah, ele é uma revelação, né? Ele é um querido, né? Ele é um, ele é, não só eu, mas acho que todas as religiões, todas as correntes religiosas vêm na figura desse Papa um, um homem do diálogo, né? Da aproximação, né? Da, da, do encontro, né? Ele é realmente uma luz, né? Hoje, tantos problemas da humanidade, né? E a inversão de valores, de princípios e a questão material opressiva, né? Então, ver um homem como ele, com o humor dele, com a alegria dele, com a simplicidade dele, né? Com o conhecimento, a informação, a cultura, né? Um Papa latino-americano, um homem... Ele é uma benção, acho que ele foi uma luz. E foi um brasileiro, Dom Cláudio Holmes, que deu para ele a dica para ele adotar o nome de Francisco, né? Quando ele se levantou para dizer o sim, ele falou, não se esqueça dos mais humildes. E foi ali, então, que ele falou, então, meu nome vai ser Francisco. São Francisco de Assis é uma... É um... É um... É um fogo de artifício, né? Que passou pelo planeta, né? E agora, recentemente, né? São Francisco de Assis é de mil, dos anos e pouco, né? Então, não é nada muito atrás. E ele realmente deixou um exemplo maravilhoso, que Deus se manifesta na presença do outro, né? Então, a gente tem que verdadeiramente se dedicar muito tempo, sabe? Para a atenção e para a disponibilidade completa para o outro, né? É o outro é que faz... A gente nasce e vive para participar e construir a felicidade alheia. 60 anos de vida, 40 de carreira. Olhando para trás, o que você faria novamente e o que você não faria novamente? Ah, eu errei muito, né? Eu caí em todas as ciladas da minha profissão. Eu cometi grandes equívocos, né? A gente... Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Nossa, mãe! Mas, estar com 60 anos e perceber que está tudo começando agora também, entendeu? Cheio de esperança, com o coração encharcado de amor pelo Brasil, pela minha profissão, sabe? E muito grato por tudo, sabe? É uma delícia você chegar com 60 anos, já desfrutando da maturidade, mas, ao mesmo tempo, com tantos sonhos para se realizar, com tantas metas a serem atingidas, né? Eu acho que a vida é amar e aprender, né? E você tem que estar atento para que não perca nenhuma oportunidade nem de amar e nem de aprender. É isso que deixa a gente jovem, feliz e consciente de que a gente pode e deve contribuir para que o mundo seja um pouco melhor, né? Esse é o meu desafio atual. E agora, para finalizar, então, eu queria que você deixasse um recado para os fãs que sempre estiveram acompanhando a sua trajetória, sempre estiveram com você, sempre admiraram o seu trabalho e agora estão com você de volta aí nessas três, quatro frentes artísticas artísticas. O que você pode dizer para eles? Bom, primeiro lugar que o circo vai estar aqui na região. Não perca essa oportunidade de ver por que eu gosto tanto de circo. É um musical circense, diferente, que conta a história de uma menina que sonha, por isso que chama O Sonho Vai Começar, Circo dos Sonhos com o espetáculo. O Sonho Vai Começar, pela primeira vez em São Bernardo do Campo, ali na rua Senador Vergueiro, ao lado do Carrefour. Depois, de uma maneira ou de outra, eu queria que vibrassem comigo a possibilidade de eu levar a história do Tonho da Lua para o cinema. É uma oportunidade muito grande. O Tonho da Lua é um personagem que até já ocupou as telas da América Latina toda, dos países do Caribe, de Portugal, da Espanha, de Cuba. Então, levar o Tonho da Lua é estar recontando a história de uma outra forma. Então, eu queria que vibrasse junto comigo. E a outra é que tudo passa tão rápido. Então, não se abale com nada, não desista dos seus sonhos. Tudo é muito intenso, criativo, divino. Então, a gente tem que sair de casa já com essa certeza que a gente é capaz de tudo. É o bom humor, a alegria, atrair. A antena bem alta para poder estar conectado com tudo, para poder, então, atrair aquilo que você quer para você mesmo. E obrigado por tudo, sempre. Com essa mensagem linda, essa lição que você passa para a gente, eu agradeço a presença e convido vocês, então, para ver o Marcos no circo. Obrigada e até mais. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Frota e quero convidar todos para o Circo dos Sonhos. Temporada popular em São Bernardo do Campo. Você não pode perder. Circo dos Sonhos, na Avenida Senador Vergueiro.